O bairro que fica na zona sul de Londrina viveu ontem à noite momentos de terror. Criminosos chegaram, invadiram a casa, gente, e fizeram todos reféns. Terror pra todos, mas principalmente pra duas crianças. Duas crianças que acompanharam toda a cena, que viram pai, mãe, que viram a família toda ser mantida refém com o uso de uma arma de fogo. Imagina o trauma que vai ficar pra esses pequenos. 11h53, o repórter Lamartine Coutts acompanhou toda essa história e me traz os primeiros detalhes. Lama, é óbvio que esse tipo de invasão tá se tornando cada vez mais comum, esses crimes contra o patrimônio, mas nesse caso, né, essa peculiaridade terrível, duas crianças que vão ficar com essa cena na cabeça, provavelmente pro resto da vida. Boa tarde. Sem dúvida, Juliano, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma família que tava ali na rotina deles, se preparando pra ir pra casa de uma parente, ou seja, tava tudo normal, tudo sob controle. Quando, de repente, houve a chegada desses criminosos no momento em que a família se dirigia para o carro, Juliano. Para o carro, ou seja, poucos metros do portão da casa, ali na calçada, poucos metros de caminhada. Claro, saiu de casa e já deu de cara com o carro ali. Passaram dois, três minutos, os bandidos viram que a família tava se preparando pra entrar no carro e já deram voz de assalto. Não perdoaram nem as crianças. Ou seja, não tiveram o mínimo de respeito com a família, vendo que tinham duas crianças pequenas acompanhando a mãe e acompanhando a vovó. Um absoluto desrespeito, aterrorizando uma família em plena zona sul de Londrina, Juliano. Me dá as imagens do local, por favor, imagens do nosso Rodrigo Marques, que esteve lá ontem à noite e pôde acompanhar todo esse drama, né? Se fosse só o roubo do carro, situações assim acontecem todos os dias. São 10, 12. 10, 12 veículos furtados e roubados diariamente, só em Londrina. Mas nesse caso, não. Tem o terror, tem a violência psicológica, tem o trauma de ter a sua própria casa invadida pelos criminosos. Você acompanha todos os detalhes dessa história. O Balanço Geral está no ar. Enche a tela. Não há outra palavra pra definir o que passou à família que mora na zona sul de Londrina. O que era para ser apenas uma saída de rotina, quase virou uma tragédia. Eu fiquei com muito medo deles atirarem na minha sogra, porque ela ficou muito apavorada. Ele chegou a sacar a arma, um deles. Aí eu pedi calma, pedi calma, pedi calma pra minha sogra. E ele guardou, ficou com a arma pra baixo e resolveu entrar no carro. Nós ficamos muito apavorados. Foi terrível. A dona do carro estava saindo de casa com as filhas. Elas iriam dormir na casa de uma parente. O veículo estava estacionado em frente à casa. Quando elas estavam terminando de colocar os objetos dentro, três homens se aproximaram. Dois armados. Eles deram voz de assalto e o terror começou. Quando terminei de guardar as coisas dentro do carro, veio três meninos e abordou a gente, dois armados e colocou a arma na gente. Falou que era um assalto. A minha sogra desesperou e um meio que apontou a arma pra ela. Eu pedi pra ele calma. Segundo as vítimas, os bandidos também queriam entrar na casa. Eles perguntaram se havia mais alguém na residência. A vítima respondeu que sim. Ela disse que os criminosos desistiram de entrar e saíram em disparada com o carro. Um desespero. Minha filha tá chorando. Minha filha pequenininha. Falaram, mãe, não deixa eu levar meu carro. Não deixa eu levar meu carro. E a minha filha de oito anos tá ainda desesperada. Ela não quer ficar, não quer morar mais lá na casa. O veículo roubado pelos bandidos tinha rastreador. Isso também contribuiu para que, instantes depois, a polícia localizasse e recuperasse o veículo no Conjunto União da Vitória, na Zona Sul de Londrina. O carro foi levado pra delegacia. Não tinha danos, mas vários objetos que estavam dentro foram roubados. Entre eles, caixas de som, celulares e um tablet. Para quem achou que iria morrer na mão dos bandidos, foi o de menos. Primeira vez que acontece, todo mundo com muito nervoso. É revoltante a gente trabalhar tanto pra ver se os caras chegarem e levarem as coisas da gente. E ainda apavorar a família e o psicológico das minhas filhas. Isso é o mais difícil, né, gente? Essas crianças vão precisar de um acompanhamento especializado, vão precisar de um psicólogo, de alguém que consiga, né? Eu não sei como trabalhar isso na cabeça de uma criança. Que, de repente, elas viram aquilo que uma criança não deveria ver nem num filme, né? Uma violência extrema acontecendo contra pai, mãe, contra gente próxima, contra familiares dela, né? Olá, mas nesse caso, então, o veículo foi encontrado no União da Vitória. A família não é tão distante do Roseira, não é um bairro do lado, obviamente, mas pela 445 chegam rapidinho, ainda aqui na Zona Sul de Londrina, né? Sorte teve essa família do carro ter sido encontrado, né? Ou melhor, do carro ter sido abandonado pelos bandidos, né? Exatamente, Juliana. E mais sorte ainda de não ter acontecido nada de pior com alguns deles ali, seja com a criança, seja com a avó, com ninguém da família, né, Juliana? Claro que tem o trauma psicológico, como você está dizendo. Eu já vi isso na minha família, quando duas crianças foram visitar a avó, e houve uma abordagem de bandidos exatamente igual a essa, e as crianças viram o pai sendo atacado pelos bandidos, e o que aconteceu? Elas nunca mais quiseram voltar na casa da avó, porque tinha aquela imagem dos bandidos chegando e do pai sendo atacado. É um dano psicológico que fica para o resto da vida. O carro foi recuperado, alguns objetos foram levados, como a gente mostrou, mas é lamentável quando a gente vê uma situação dessa. Uma família de bem sendo atacada em frente ao portão de casa. É lamentável e, mais uma vez, a gente é obrigado a dar uma notícia dessa aqui, infelizmente, né, Juliana? Infelizmente, eu sei de gente que saiu de casa, tinha a casa dos sonhos, tinha construído aquilo para o resto da vida, e abandonou porque não conseguia mais chegar naquele lugar e não lembrar do trauma, né? Não lembrar de todo o transtorno provocado por uma ação criminosa como essa. Meio dia em ponto, já, já! Meio dia em ponto, já!